Goste o FM Está no ar, momento de reflexão Ser feliz é levantar cedo Numa baita de uma geada Aquele frio E ter que trabalhar ou estudar Após ter passado uma ótima noite de sono Amém? Ser feliz É você abrir o seu computador E ver lá um monte de e-mails Com mensagens para você responder Ser feliz é ter Deus no coração Amém? E quando você abre o computador Para ver suas mensagens Tem uma lá que diz assim Você é especial Especial para mim Especialíssimo Especialíssima para Deus E eu te amo Em Cristo Jesus Isso dá uma felicidade Não dá não? Ser feliz é ver que no almoço Tem uma salada de Hum Beterraba Você gosta de beterraba? Eu não gosto de beterraba Quer dizer, eu não gostava, né? Agora eu gosto Então, você olha lá Tem uma salada de beterraba Você olha assim Torce o nariz Mas sabe o quê? O prato principal É o seu predileto Isso dá uma felicidade Ser feliz é estar no meio De um trânsito terrível Buzina daqui Buzina dali Xinga daqui Xinga de lá Mas no meio desse trânsito terrível Você liga o seu rádio E ouve aquela música bonita Aquela música linda Que você tanto gosta Ser feliz é brigar com o seu cachorro Porque ele fez xixi ali Fez cocô ali Mordeu o seu sapato Mas quando você chega em casa de noite Você é recebido por ele Com uma grande festa Ser feliz É estar realmente Morto de cansaço E o seu filho diz Pai, brinca comigo Ô pai Vamos tomar um sorvete Ser feliz é ter um monte de problemas Mas ao final de cada dia Você vê-los Um a um Ir sendo solucionados Ser feliz é ter fé Ser feliz é viver É saber que mesmo estando fisicamente sozinho Sozinha Ter a certeza que Deus Está sempre presente Para nos escutar Ser feliz É poder ter amigos assim como você E poder falar essa mensagem E poder falar essa mensagem para você com um sorriso no rosto Porque ser feliz é uma dádiva Nunca desvalorize ninguém Guarde cada pessoa perto do seu coração Porque um dia você pode acordar e perceber que perdeu um diamante Enquanto estava muito ocupado Colecionando pedras falsas Você já falou com o Senhor hoje? Já orou? Já orou? Não ouça a voz do inimigo Não tenha orgulho E não tenha vergonha de dizer quem é o seu grande Único Verdadeiro E vivo Deus E que você vive por ele Que o teu sorriso seja verdadeiro E que as pedras no seu caminho Sejam encaradas como lições Que os teus momentos de felicidade Contagiem aqueles que te odeiam E os afaste deles Que teus olhos transmitam o brilho do seu coração Que cada dia seja um recomeço E que cada passo teu seja para te aproximar mais de Deus Que em cada amigo novo teu coração sorria Que os dias de solidão te aproximem mais do consolador E que você sinta a presença do Senhor segurando as suas mãos Que um sopro suave Faça-o sentir o perfume suave da presença divina E que os teus pensamentos O teu viver O teu dedicar O teu pensar O teu agir Sejam sempre abençoados Pelo nosso Pai eterno O único amor que não se explica Se sente E se retribui sem perdas E que você possa transformar E que você possa transformar os teus dramas em luz A tua tristeza em celebração Que o teu viver seja pleno E que você ouça sempre a voz do Espírito Santo Falando e te ensinando o caminho do Senhor Que você viva e respire com total fidelidade a Jesus Cristo E que a imagem dele seja vista e sentida através de você por todos E em todos os cantos do mundo Conhecendo as suas bênçãos As quais o Senhor tem lhe dado Dita por seus lados Confiem sempre Pois mais ainda Virão em sua vida E na vida de todos os que nele creem e se entregam Seja feliz Porque você é um vencedor Abra um sorriso Porque você é uma vencedora Em nome de Jesus Que Deus te abençoe sempre Elevo a minha voz Para louvar o rei dos reis Tudo que eu sonhei Ele fez por mim Agora eu vou cantar Para o mundo inteiro ouvir E Ele é o Senhor E Ele é o Senhor O princípio e o fim Jesus é o meu Senhor Jesus me abençoou Correu na cruz por mim Mas ressuscitou Por onde eu andar Não tenho nada a temer Eu sei que os seus anjos Vão me proteger Agora eu tenho paz Tenho amor no coração Solto a minha voz Canto essa canção Agora eu sou Agora sou feliz